A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao deputado federal Paulinho da Força do Solidariedade. Ele é suspeito de caixa 2 e lavagem de dinheiro. Em São Paulo, os agentes da Polícia Federal fizeram buscas em cinco endereços, entre eles a sede da Força Sindical, que teria feito remessas de recursos para um escritório de advocacia ligado ao genro do deputado federal Paulinho da Força. Já em Brasília, os agentes estiveram no gabinete do parlamentar e no apartamento funcional. Eles apreenderam documentos, computadores, mídias e celulares. Ao todo, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, nesta que é a primeira fase da Operação Lava Jato em conjunto com a Justiça Eleitoral. As investigações começaram no ano passado para apurar a transferência de recursos da empresa JBS para financiar as campanhas eleitorais de Paulinho da Força. nos anos de 2010 e 2012. De acordo com o Ministério Público Eleitoral, há indícios da doação de R$ 1,7 milhão que não foram declarados à Justiça. Houve uma simulação da prestação de serviços advocatícios. Essa simulação, houve um contrato simulado que visou, justamente teve como objetivo impedir o rastreio daquela transferência como uma doação não contabilizada da empresa JBS para o então candidato. Além disso, nós identificamos indícios também do pagamento de valores em espécie, feito por doleiros do grupo JBS para o então candidato. O Ministério Público Eleitoral obteve as informações a partir da colaboração premiada de um acionista e de um ex-executivo do grupo JIF, controladora da JBS. Ainda segundo as investigações, o parlamentar teria comandado toda a estrutura para o recebimento dos recursos. A Justiça determinou o bloqueio de bens e contas dos envolvidos. Os investigados estão sujeitos à responsabilização de falsidade, de declaração perante a Justiça Eleitoral, o chamado Caixa 2 Eleitoral, e também ao crime de lavagem de dinheiro, considerando a utilização de interposição de escritório de advocacia para a realização dessas transferências e ainda algumas condutas que indicam possível lavagem, fracionamento de transferências de saque de recursos em contas bancárias e pagamento em espécie desses valores que foram solicitados. Em nota, o deputado federal Paulinho da Força diz que desconhece os fatos apurados e ressaltou que as contas das eleições de 2010 e 2012, investigadas pela Lava Jato, foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. Já o Partido Solidariedade não respondeu ao nosso contato.